Vai tomando, não tem tempo ruim pra mão soviética Avião O debate do ano Que ninguém aceita Vai tomando Aí Xandão, na moral, além de você atrasar a live Essa sua internet de merda ainda cai Você gasta todos os pics em cerveja em Heineken E não tem dinheiro pra pagar a internet Vai tomando É, toma o Heineken Tamo aí na fibra, chama no músculo Tem uma internet aí de 1 giga Tá, que supera os 900 metros Você tem o que? Burra, irmão Dinheiro jogado no lixo Nossa, que merda, hein, mano Puta que pariu Aí é outro nível É disso aqui que eu tô falando É pra lá que a gente vai Partiu salvação Volta aí já Um, 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 um dia Como você está Seu urugu do pics do caralho Demora pra abrir live Me mantem que tem Os nossos pics Seu urugu que é chastro Os caras tão falando de matéria escura, irmão Me respeita Aqui é 190 Qual foi? O debate? Hã? Servem ao outro Ao outro lá Vai tomando, porra Caralho Ouça bosta O que é assim, seu merda? Se você continuar ignorando meu áudio, cara Você tá f... Guardem no tribunal Senhor Musk O negócio é o seguinte Se o seu representante do Exo não aparecer em pelo menos 30 segundos Eu irei banir para sempre a existência desse aplicativo no Brasil Obrigado Silêncio! Silêncio! Então você é o representante do Twitter que nós estávamos aguardando? Rapaz, sou o mesmo porra, não sei não Qual o quê? Eu vim aqui representar sua porra a burra Você tem 15 segundos Pra me convencer do porquê eu deixaria o Twitter liberado aqui no Brasil Rapaz, você prefere chupar um sorvete com gosto de pênis Ou um pênis com gosto de sorvete daí É o quê? Rapaz, a liberdade de expressão está inerente para uma força tecnológica E para a humanidade, porra, não sei não Se você bloqueia seus meios de comunicação Se torna inegável seu comportamento de tirano estadista É o quê? Ser juiz? Hein? Você pode até ter bons argumentos, Renato Só tem um problema Eu não sou juiz Eu sou homem, porra Eu sou homem, porra Nossa Ai, que medo Que medo Que medo Eu não sei que esse fim de semana Você gastou o dinheiro reservado da fatura em cachaça e bruxa Gostaria de usar o cheque especial? Que caralho, gente, essa vergonha alheia, irmão O importante é saber que você tá no caminho certo Abrir canal no YouTube é o caralho Eu te paguei e você abre live no horário certo, porra O que eu tava vendo aqui, seu conhecimento na área política do Brasil é muito grande, muito vasto E eu acho que você é a única pessoa que consegue tomar a frente do nosso país, mano E sinceramente, atrás de você eu me sinto um jegue Falou Xandão, um abraço E atrás de você tá o Lula, estompando seu briolo E o Bolsonaro, seu Google, enquanto eles dão risada entre eles e comem picanha Não pode ser! Bob Esponja no Cimar Que merda! Que merda! Que merda! Eu falo para vocês que esse negócio aqui, ó, as maquiagens de hoje em dia não é que nem as maquiagens do passado, não, tá? Que as mulheres faziam o básico. Essas maquiagens de hoje em dia, desses produtos, é feitiçaria. O negócio é igual, é a mesma coisa naqueles desenhos lá que a bruxa aparece, joga assim o brilho e a mulher vira outra coisa. É a mesma coisa, irmão. Inclusive totalmente constrangido, conversando com o pedido. Ai, Xandão, eu e o Michael Jackson... O negócio é igual, é a mesma coisa que a bruxa aparece, joga assim o brilho e a mulher vira outra coisa. Xandão, vamos estompar esses betas. A terra continua sendo plana. A mentira, sabe? Dramatia! Caralho, mas esse mundo é um betas! Que porra de voz é essa? Bando de satânico, que voz é essa no bombom? Eu aqui quando falo, não chego para o cara e falo assim. Ai, eu vou te protestar. Mulana, doutora, doutora falou para mim. Que quando eu vejo uma coisa é só brinchar. Que a gente vai e bota na justiça. Não adianta fugir, viu? Não adianta fugir. Que a gente bota na justiça. E já vou protestar. Eu chamo você, cara. Didi na cadeia e eu comemorando. Foda, irmão. Esse negócio aí é satânico demais, bicho. Eu nunca saíro de casa. Eu não entendo aí como funciona a atração, né? De um homem e uma mulher. Mas é real. Isso daí aconteceu mesmo. Foi uma festa satânica aí. E eu aprendi muita coisa indo nessa por aí, hein? Depois disso eu melhorei muito. Só perdi tempo, só. Não, vocês não sabem nada. Eu, se eu fosse contar tudo o que aconteceu nesse dia, vocês iam ficar loucos. Eu nem posso. Eu acho que eu nem posso falar. Tipo assim, nossa, nossa. Ô, mãe, o que que foi? Ô, vocês falaram, pô, eu potei na verdade. O que que foi, amor? É, amor, histórias do passado, da adolescência fajuta. Eles fizeram vídeo e postaram no TikTok. É, na época do Prime, na época que eu era imbatível. Eu fico cegado, aquilo lá foi no passado. Eu sei. Eu lembro desse dia. É tempo. Eu lembro desse dia. Tá vendo, ó? Você precisa ver também que não é mentira o que eu tô falando, ó. Tá vendo? Tudo ansiosinho. É. Os menininhos. Tudo ansiosinho atrás das bruxinhas lá na festinha lá. O negócio foi satânico, né? Eles estavam perguntando se você sabia. Lógico que ela sabe. Vocês acham que eu já não contei isso? Acho que sabe. Todos os meus amigos estavam nessas festas. Essas coisas aí, rapaziada, elas... Como que eu posso dizer o que que era isso? Isso se tratava de uma banheira do Gugu, irmão. Ficava só vendo as fotos. Que vergonha, mano. Nossa. O negócio era vergonhoso. É vergonhoso. Mas é isso, né? Pelo menos eu fui lá em uma presença máscula de verdade, né? Só pra pelo menos... Fudeu. Hoje eu vou dormir no sofá de novo. Mas foda-se. O importante é a história ser passada pra frente. E todo mundo aprender com ela. E todo mundo aprender com ela.